Se você fosse um soldado e ficasse preso no meio do mar tendo que lutar contra uma invasão alienígena para impedir que eles destruíssem a humanidade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar os marinheiros tentando derrotar uma frota de outro mundo e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os aliens em Battleship, a batalha dos mares. E esse vídeo é patrocinado por World of Warships, a humanidade vai se arrepender de tentar entrar em contato com os alienígenas, em 2005 a NASA descobriu um planeta que parecia ter um sistema idêntico ao da terra, com condições que permitiam que existisse água, que é uma das principais substâncias para gerar a vida, para tentar entrar em contato com esse planeta eles criaram um equipamento de transmissão 5 vezes mais potente que qualquer aparelho da terra, que ficou conhecido como projeto Beacon, o doutor Nogrady começou a explicar para a imprensa que a cada 24 horas os transmissores do Havaí iriam lançar um sinal que será amplificado por um dos seus satélites para enviar uma mensagem até seu alvo, o planeta G. Mas todo esse projeto deixa alguns funcionários com medo de que os seres daquele mundo sejam hostis. Bom, esse cara provavelmente está certo, pois mesmo que realmente exista vida nesse planeta não tem garantia nenhuma de que eles são pacifistas e que não vão querer destruir a humanidade ou escravizar todo mundo para explorar os recursos do planeta. Passamos para um bar onde o comandante Stone estava comemorando o aniversário de seu irmão Alex, um cara extremamente desleixado que não tinha emprego ou casa e vivia nas costas de Stone que já estava cansado disso, então o comandante dá uma escolha a Alex, ou ele arrumava um emprego ou Stone iria escrevê-lo na marinha, porém tudo o que Alex conseguia prestar atenção era em Senna, uma loira que encantou o rapaz. Ele tenta paquerar a mulher, mas Senna diz que estava com muita fome para conversar e apenas queria um burrito. Por causa disso, Alex ativa o instinto da gadice suprema, prometendo que daria um burrito para ela. Como a cozinha do bar estava fechada, o cara teve que correr até uma loja de conveniência do outro lado da rua, mas a dona da loja já estava indo embora e se recusou a deixar o cara entrar, então Alex encarna o espírito do rei do gado e decide invadir a loja apenas para pegar um burrito para a loira, mas como ele estava extremamente bêbado o cara destrói o teto do lugar e na saída ainda quebra vários produtos tentando subir de volta para a tubulação. E a próxima coisa que Stone vê é seu irmão tomando vários choques do taser da polícia e mesmo assim Alex só para de se mexer quando consegue entregar o burrito para Senna o que deixa a garota surpreendentemente feliz e isso só mostra para vocês soldados que uma mulher feliz é uma mulher bem alimentada. No dia seguinte, cansado de toda essa palhaçada, Stone diz ao seu irmão que a brincadeira acabou, pois agora Alex iria servir com ele na marinha, já que Senna era ninguém menos que a filha do almirante Shane e agora as palhaçadas de Alex afetaram seu trabalho, ok eu não acho que invadir uma loja para roubar um burrito em troca de poder ficar com uma mulher seja uma decisão inteligente, ainda mais porque agora Alex iria ter que pagar para arrumar aquela loja, ao invés de invadir ele poderia ter tentado ligar em algum restaurante ou pagar uma gorjetinha gorda para o barman aceitar fazer o burrito da mulher, mas uma coisa que me impressionou foi Alex ter se movido já que o taser gera um choque extremamente forte que faz todos os músculos se contrairem imobilizando o alvo, pelo visto a gadice de superpoderes ao Alex, ele seria o super gado ou o gado man. Algum tempo se passa e vemos em uma reportagem no Havaí que estava acontecendo o maior exercício marítimo do mundo chamado de Rinpec, que contava com 14 marinhas de todos os países e mais de 20 mil soldados, e pelo visto ser gado funciona às vezes já que Alex está namorando com Senna e logo iria pedir ela em casamento, porém antes ele precisava da benção do almirante Shane, o que Alex não imaginava é que enquanto ele estava curtindo a vida, uma nave alienígena identificou o sinal do beacon e estava vindo em direção da terra. No dia seguinte, Shane estava fazendo a abertura do Rinpec no SS Missouri, o maior navio de guerra da história americana, que é apenas um dos mais de 500 navios históricos que você pode desbloquear e controlar em World of Warships. Isso mesmo galera, World of Warships está patrocinando o vídeo de hoje. O World of Warships é um jogo gratuito para PC, que tem várias classes para você poder conquistar os mares, como os encoraçados, os submarinos, os contra-torpedeiros, porta-aviões ou cruzadores. Além dos gráficos hiperrealistas que vão te fazer sentir que está realmente no mar, também tem condições climáticas variadas que afetam os combates, forçando os jogadores a criar novas estratégias para vencer seus oponentes em mais de 40 mapas, onde você vai poder enfrentar batalhas de até 12 contra 12. Mas isso não é tudo, já que o jogo lança conteúdos novos todos os meses para sua comunidade que é extremamente ativa, fazendo com que você sempre tenha uma experiência diferente dentro do jogo, como os navios pan-americanos da Argentina, Colômbia, México e nosso grande Brasilzão que serão lançados logo logo, só tome cuidado para não acabar trombando com o King Kong ou o Godzilla, pois aí nem os transformers podem te salvar. E por causa de você acabar tendo que enfrentar alienígenas no mar, no PC ou nos consoles, eu recomendo que você clique no link da descrição e baixe agora o World of Warships para começar a treinar a sua mira, e usando o código promocional BRAVO você ganha um pacote de brindes insano. Depois de baixar o World of Warships e jogar a noite toda, Alex acaba chegando atrasado para ver a apresentação, tendo que se esgueirar para conseguir chegar no seu posto, enquanto Shane apresenta alguns veteranos de guerra que estavam ali para prestigiar o evento. Depois da abertura, Sam pede alguns minutos de seu pai para seu namorado fazer o pedido de casamento, mas Alex começa a ficar nervoso com medo de receber um belo não e vai para o banheiro treinar o pedido. E eu também iria ter medo de falar com o almirante, vai que eu irrito ele e o cara decide me procurar, me encontrar e me finalizar, se é que vocês me entendem né. Mas o problema é que Nagata, o homem que Alex odeia aparece fazendo algumas piadas maldosas que Alex não gosta nem um pouco, e como ele é pavio curto decidiu resolver na porrada, perdendo todo o tempo de fazer o pedido ao almirante e ganhando uma bela bronca de Shane, que diz não entender o que sua filha via no rapaz, já que apesar de ser inteligente e ter muito potencial, o homem desperdiça tudo isso por ser impulsivo, e isso entristece tanto Alex a ponto de ele desistir de fazer o pedido, e o almirante finaliza a conversa falando para Alex aproveitar os jogos, pois esses seriam seus últimos dias na marinha. Os jogos militares começam, mas antes mesmo que Alex possa dar as ordens aos seus subordinados, seu irmão chama ele para conversar, Stoney conta que falou com o promotor de justiça e agora tinha a certeza que iriam expulsar Alex da marinha assim que o himpek acabasse, tudo por conta da briga com Nagata, Alex até tenta pedir que seu irmão ligue para alguém ou faça alguma coisa para ajudá-lo, mas Stoney não tem como impedir as consequências dos atos dele dessa vez, já que Alex cruzou todos os limites. Indo para o Dr. Nogredy, vemos que ele foi chamado para a instalação de pesquisa, pois alguns objetos não identificados foram captados pelo satélite se aproximando da terra, ao ver isso Nogredy liga para Carl, um de seus homens que estava responsável por cuidar da estação de Oahu no Havaí, ele conta que a NASA e as forças aéreas também estavam na ligação, pois 5 objetos foram vistos em direção ao planeta terra e já foi confirmado que não eram meteoros nem mísseis, um deles acerta um satélite sendo destruído no impacto, mas os destroços da nave acabam caindo na China, causando uma verdadeira catástrofe e finalizando várias pessoas. Nesse momento o líder das forças aéreas pede que Carl se prepare, pois os objetos estavam indo em direção ao sinal do beacon, bom agora isso está ficando realmente perigoso, já dá para perceber que aquelas naves são bem resistentes, pois estavam vindo em uma velocidade alarmante para a terra, passando pela atmosfera sem serem destruídas. E isso é sim impressionante, pois como vocês sabem não existe ar no espaço, qualquer coisa que vem em queda livre nessa velocidade iria entrar em contato com a resistência do ar e os gases da atmosfera, o que gera um calor e pressão absurdas responsáveis por desintegrar meteoros em segundos, portanto essas naves devem ser extremamente resistentes. A primeira ação que eu faria nesse momento como secretário de defesa seria triangular o local aproximado onde essas coisas vão cair e mobilizar as forças armadas que chegariam mais rápido até lá, como a marinha e as forças aéreas que tem jatos capazes de atingir até 3.500 km por hora, além disso todos devem saber o que está acontecendo no Rinpec, já que é um evento militar tão importante, ou seja, eles tem aproximadamente 20 mil soldados que já estão posicionados perto do local da queda e tudo que eles teriam que fazer era avisá-los do problema, até porque os marinheiros estão extremamente perto do ponto onde as naves vão cair e não informá-los primeiro que todo mundo poderia causar uma catástrofe ou fazer com que aquelas tropas fossem dizimadas. Em seguida eu iria emitir uma ordem de evacuação nas cidades mais próximas, já que não temos como saber se esses seres viriam para bater um papo ou finalizar pessoas e eu sempre acredito que seja a segunda opção, e para não gerar um pânico gigantesco falando sobre aliens eu iria pedir para que mentissem em ser apenas um tsunami se aproximando. Indo até a cena, vemos que ela foi enviada para ser a nova fisioterapeuta de Mickey, um soldado incrível que desistiu de lutar e ficou extremamente perturbado depois que perdeu suas pernas servindo ao seu país. Ela decide levar o cara para fazer um passeio, mas tudo dá errado quando os dois avistam quatro objetos caindo no mar. O secretário de defesa é chamado, pois todos acreditavam que aquele era o primeiro contato alienígena da humanidade. No grade avisa a Carl que os chineses estavam analisando o material e descobriram que ele não existia na tabela periódica, ou seja, realmente era de outro planeta, porém o mais assustador era que aquela coisa parecia ser uma espécie de painel de comunicação que devia estar enviando sinais para fora da terra. No mar, o almirante Shainé é informado da queda daquelas naves no pacífico, mas fica confuso já que aparentemente as naves estavam bem perto deles, mas ninguém conseguia ver aqueles objetos nos radares. Os outros navios que estavam desinformados começaram a achar que aquilo não passava de um exercício do Rain Pack, já que do nada surgiu uma espécie de torre no meio das águas. Bom, com certeza os submarinos que existem no World of Warships seriam muito úteis nessa situação. Apesar de serem embarcações frágeis, eles são predadores natos já que podem se esconder debaixo d'água, surpreendendo todos com ataques pelos flancos, além de que é muito difícil atingir um deles embaixo d'água. Então, enviar uma frota de submarinos para checar o que tinha caído no mar antes que viesse para a superfície não seria uma má ideia. Em seguida, o exército deveria ficar feliz que o transmissor de sinal foi destruído antes de chegarem ao seu destino, pois obviamente ele seria usado para enviar mais tropas extraterrestres em direção ao nosso planeta, o que seria catastrófico nível independentei, pois tenho certeza que a humanidade não conseguiria lidar com a invasão desses seres. Cheyney também deveria avisar seus soldados do que estava acontecendo imediatamente e pedir que ninguém se aproxime daqueles objetos, afinal não tem como saber o que eram ou para o que serviam. Ao invés de se aproximar, o mais inteligente seria ficar distante e preparar os marinheiros para atacar aquela torre. Gistono fica curioso para descobrir o que era aquilo e pede a um dos navios aliados que enviem soldados para checar aqueles objetos de perto. E aí Alex e sua oficial Rex junto do chefe Walter vão na direção daquelas máquinas tentando o contato, mas quando não obtém respostas Alex decide subir naquilo para ver do que era feito, seus colegas tentam avisar que isso é uma péssima ideia, mas o cara ignora e insiste em tocar no objeto não identificado, levando um choque que arremessa ele para longe e com certeza acariciar algo vindo de outro planeta é uma boa ideia. Depois do toque de Alex aquela torre se ativa lançando raios de energia para cima, que criam uma espécie de redoma prendendo lá dentro todos que estavam no alcance gigantesco dos escudos, nesse momento um jato é enviado por Shane para tentar entrar na redoma e averiguar a situação, mas ele é explodido quando tenta passar da parede de energia. Ao perder contato com o piloto, o almirante pede que todos os soldados carreguem as armas, pois estava sentindo que algo ruim estava chegando, porém um pulso eletromagnético também é transmitido pelos aparelhos, impedindo que o almirante se comunicasse com seus soldados. Quando Alex finalmente consegue se recuperar do choque, ele fica extremamente assustado ao ver uma espécie de megazord gigante se levantando do Mara. Eu acho incrível a vontade que Alex tem de ser finalizado, primeiramente você não deve tocar em nada alienígena pois pode ter bactérias ou vírus que não existem na terra. O que pode ser fatal, já que seu organismo não teria a capacidade de combater isso, mas como Alex não sabia que era um objeto extraterrestre eu vou dar um desconto, mesmo assim se aproximar de uma tecnologia que pode ser inimiga é uma péssima ideia. E essa redoma é preocupante, pois agora estamos presos com essa coisa que por algum motivo me lembra muito o crossover de transformers que teve em World of Our Ships. Brincadeiras a parte, o almirante deveria usar aqueles faróis que tem em cima do navio para enviar um sinal aos seus subordinados pedindo que recuem e não demonstrem qualquer sinal de agressividade, pois não sabemos a capacidade destrutiva daquelas embarcações e enfrentá-las diretamente pode ser catastrófico. Stone tenta fazer contato e buzina para aquelas máquinas, então uma delas decide responder, só que pelo visto a buzina deles é bem potente, já que ela gera uma onda sônica que quebra as janelas dos navios arremessando os soldados para trás. Com medo de que as intenções dos invasores fossem hostias, os soldados do navio de Alex decidem dar um tiro de aviso, mas os aliens não interpretam bem a situação e uma daquelas coisas se prepara para atacar lançando uma espécie de bomba que destrói a proa do navio. Nesse momento o barco de Alex volta a funcionária e ele decide voltar a sua embarcação para ajudar seus soldados, só que acaba se deixando levar novamente e sai atirando naquela máquina chamando a atenção dos aliens que começam a lançar bombas nele. Vendo que seu irmão poderia ser finalizado, Stone ordena que seus homens atirem nos invasores, mas nenhum dos radares conseguia focar naquelas máquinas como se elas fossem invisíveis para os aparelhos humanos, porém para salvar seu irmão Stone decide arriscar disparando nos alienígenas que param de atacar Alex e começam a atirar no navio de Stone. Os soldados até conseguem impedir que várias bombas caiam no convés, mas uma delas passa pelas defesas gerando uma explosão diferenciada que destrói as torretas e abre um buraco no casco. A água começa a inundar a embarcação fazendo vários soldados entrarem em desespero, porém mesmo assim Stone comete o erro de tentar revidar, fazendo os aliens perderem a paciência e lançarem um ataque definitivo que explode completamente o navio de Stone finalizando todos que estavam nele. Ok, primeiramente eu queria dizer que buzinar para os aliens foi um erro, isso porque você deveria considerar que eles vieram de outro planeta e podem interpretar o Stone como alguma forma de ameaça, além disso Alex deveria ter usado seu rádio para pedir que os marinheiros não atacassem aquela embarcação já que não tinham ideia do poder destrutivo que a máquina tem e fazendo isso eles poderiam facilmente estar comprando uma briga que não tem condições de ganhar, mas uma coisa é fato, se aquele barco fosse um encoraçado que tem muito mais resistência a explosões como os que tem em World of Warships nada disso teria acontecido. Depois de ver seu irmão ser explodido Alex volta para o seu navio pedindo para falar com seus superiores, mas ele descobre que todos os oficiais foram finalizados naquela explosão deixando Alex como o novo comandante já que ele tinha a patente mais alta, isso faz o cara ficar sob muita pressão pois nunca tinha liderado antes, porém Alex estava tomado pelo seu ódio e decide continuar atacando, o navio de Nagata tenta ajudar, mas acaba sendo bombardeado lançando vários homens para o mar, mesmo assim Alex continua querendo vingar seu irmão e como as armas não estavam funcionando ele pede que seus soldados coloquem um barco em rota de colisão com o inimigo, irritado com isso Walter perde a paciência, reforçando que haviam vários marinheiros no mar precisando de ajuda, isso faz Alex voltar a si, pedindo que mudem a rota para ajudar aqueles homens e vemos que tem vários soldados extremamente feridos, vendo que o navio parou de se aproximar os aliens param de atacar os marinheiros e se preparam para lançar uma espécie de esfera inteligente na terra, duas daquelas esferas caem em uma base militar, destruindo todos os helicópteros e qualquer tipo de tecnologia militar que encontrassem, mas o pior é a esfera que cai no meio da cidade, aniquilando vários carros e finalizando muitos civis e aí ela vai parar em um campo de beisebol, mas aparentemente ela poupa as pessoas que não representavam ameaça e apenas continua devastando as estruturas da cidade. Ok, eu gostaria de saber o que esses helicópteros ainda estavam fazendo no chão, a redoma demorou bastante tempo para ser ativada e daria tempo do governo contratar todos os soldados daquela região e os helicópteros, jatos ou qualquer coisa que possa voar devia estar posicionada no mar ajudando os navios, afinal eles teriam muito mais vantagem contra aquelas máquinas. O restante dos soldados deveria ter sido enviado para evacuar as cidades mais próximas da costa para caso de algum ataque daqueles aliens serem direcionados para a terra e isso teria evitado que aquele tanto de pessoas se ferisse. Algo que chamou a atenção é que provavelmente esses seres não possuem muitas naves, com certeza o planeta deles tem muito mais água do que terra, portanto veículos voadores tenham muito mais chance de desviar das bombas e acabar com aqueles extraterrestres. O exército começa a analisar a redoma por terem perdido o contato com os 3 navios contra torpedeiros que estavam lá dentro, mas infelizmente eles ainda não tinham nenhuma forma de entrar para ajudar. Voltando ao navio, vemos que os soldados do tenente Alex encontraram um dos alienígenas jogados na água que deve ter caído de uma das naves. O tenente decide tirar o capacete daquele ser para ver como ele era, entretanto quando o homem vai jogar luz no olho da criatura, o alien levanta atacando Alex que começa a ter visões de uma guerra e um planeta destruído. Seus soldados tentam salvá-lo, mas todos são lançados para longe quando os aliens invadem a nave para salvar seu amigo. Depois que as criaturas vão embora, Alex conta a Jimmy que estava com o pressentimento de que iriam precisar de um novo planeta. Ok, eu gostaria de entender o que se passa na cabeça desses caras que tocam em aliens sem luvas e sem máscaras, além de respirar o gás que sai daquele ser, sem medo de pegar um vírus ou uma bactéria de outro planeta. Anteriormente era até perdoável, já que o cara não fazia ideia de que aquela torre veio do espaço, mas agora não tem desculpa. E eu nem preciso dizer que isso pode ser extremamente prejudicial ao seu organismo, já que seu sistema imunológico não conseguiria combater essas doenças. Além disso, a regra do double shot de zumbilândia seria muito útil aqui, para garantir que esse regente realmente estava finalizado. Ah, e por falar em regentes, esse é o nome dado aos aliens que estão metendo o louco aqui na terra, que são anfíbios vindo do espaço procurando por um planeta para colonizar, já que o seu não estava em condições de abrigar vida inteligente e a terra é perfeita para isso, já que eles conseguem respirar tranquilamente o nosso ara, por ter uma composição semelhante ao do planeta G. Inclusive quando Alex joga a luz no olho daquele regente, dá para perceber que essas criaturas têm uma sensibilidade imensa a luzes fortes, já que a pupila do alien se retraiu e ele ficou completamente desnorteado, então talvez granadas de luz ou até mesmo que aquelas lanternas militares seriam úteis para combater esses monstros. O tenente percebe que alguns regentes ainda estavam no seu navio e mobiliza um pequeno grupo para caçá-los, mas a coisa fica tensa e um de seus soldados é arremessado para longe ficando extremamente ferido. Indo para Walter, vemos que um dos aliens estava tentando invadir seu posto e aí ele pede que os outros soldados se retirem. A criatura desmonta a porta facilmente e começa a explorar a sala ignorando completamente Walter, porém quando aquele ser encontra tecnologia militar ele se prepara para destruí-la, mas Walter tenta impedi-lo, lutando com todas as suas forças. Quando o cara estava prestes a ser finalizado, Alex aparece atirando no invasor e salvando seu soldado, mas os tiros não causaram nenhum dano na armadura do regente, que parte para cima do comandante. A sorte dele é que Rikes estava ali para ajudar, mas a mulher também é desarmada pelo inimigo. Vendo que não iriam conseguir derrotar o regente do jeito tradicional, Alex bola um plano e pede que Rikes vá para a sala de comando, enquanto ele iria levar o alien para o Convess. Quando finalmente chega no Convess, a criatura fica distraída com o charme do comandante, a ponto de esquecer que poderia atirar nele. E aí o E.T. não percebe Rikes apontando uma arma gigante para sua cabeça e é finalizado. Bom, uma coisa que poderia ajudar a combater os regentes era parar de usar uma munição comum e começar a usar projéteis perfurantes, que tem uma chance bem maior de atravessar a armadura desses caras e causar um dano de verdade. Walter também vacilou em ter mirado no tórax da criatura quando deveria acertar a cabeça ou as pernas em pronto diminuir a mobilidade do monstro e ter uma vantagem, já que deu pra ver que ele não conseguiria ganhar na força bruta, além disso eles poderiam começar a mirar mais no visor do capacete dos aliens para deixar os regentes expostos à luz. Enquanto isso em terra firme, Sam e Mickey veem uma espaçonave dando a volta na montanha e acham aquilo muito estranho, até que fica ainda mais estranho quando são parados durante a caminhada por alguns guardas dizendo que estava tendo um ataque alienígena que destruiu uma base militar e estava desvastando a cidade, por isso os civis deveriam procurar abrigo, pois a marinha estava entrando Sam em ação, os guardas deixam uma viatura para trás e pedem que os dois saiam dali, porém assim que as autoridades vão embora Mickey decide continuar o caminho pois queria ver muito um ET. Mais tarde os guardas são atacados por alguma coisa que estava no caminho da montanha, essa mesma nave já tinha pousado na estação de transmissão e aparentemente tomado posse do local, quando Mickey e Sam encontram os destroços do carro Mickey diz que tinham que sair da montanha e pede que a mulher pegue a chave da viatura que estava no cito de um dos policiais, mas quando Sam consegue, ela vê alguns regentes se aproximando e se esconde, por sorte o wallhack dos aliens deu problema e eles se distraem com alguns cavalos deixando a moça em paz. No caminho de volta Mickey se arma e eles acabam sendo encontrados por Carl que estava desesperado, pois os aliens invadiram a estação e finalizaram seu assistente. No Grady entra em contato com o exército dizendo que o que caiu na China era uma nave de comunicação e ele diz que os ETs estavam tentando entrar em contato com seu planeta de alguma forma, já que perderam o seu dispositivo de comunicação, por conta disso eles estavam atacando o Havaí, pois queriam usar o beacon para se comunicar com seu mundo. Bom esse pessoal do governo parece ser bem incompetente, já que eles não pensaram em nenhum momento em desligar o satélite para impedir que os regentes enviassem um sinal de transmissão ou até mesmo destruí-los no desespero, já que um satélite novo custaria menos que outro planeta. Isso seria possível já que existem programas da SATs que são tecnologias feitas exclusivamente para atingir satélites. Em paralelo Jimmy decide experimentar o capacete do alien apenas por brincadeira, mas acaba fazendo uma descoberta que pode salvar a todos. Os capacetes serviam como óculos escuros super avançados, isso significava que as criaturas não conseguiam aguentar a luz do sol, provavelmente porque são anfíbios de sangue frio. De noite Carl começa a ficar desesperado, porque em apenas 5 horas a antena que eles usavam para enviar o sinal estaria sincronizada novamente com o beacon e os regentes poderiam chamar reforços. Mas Sam tem uma ideia brilhante, ela se lembra que seu namorado está em um navio que poderia explodir toda a estação de Oahu e impedir a transmissão, mas para isso precisavam arrumar um jeito de entrar em contato com ele. Então Carl revela que tem um aparelho na base de transmissão que poderia ser usado para enviar um sinal mesmo com os pulsos eletromagnéticos, mas para isso teriam que invadir a base de transmissão que estava tomada pelos aliens. Voltando ao mar vemos que Nagata teve uma ótima ideia também, ele percebe que os regentes não conseguiam ver os navios da marinha nos radares, pois eram de tecnologias totalmente diferentes, porém ainda tinham uma forma de saber a localização dos aliens e atacar a uma distância segura e eles poderiam fazer isso usando as boias com sensores que tem no mar para rastrear a movimentação de ondas, com isso eles conseguiriam ver qualquer coisa que agitasse as águas mais que o normal. Esse plano impressionante funciona e agora a marinha tinha a localização dos regentes e decidem atirar mesmo sabendo que iriam entregar a sua posição. O problema é que os mísseis erram o alvo fazendo com que os aliens partissem em direção do navio e sinceramente eu não sei o que eles esperavam que fosse acontecer aqui, desesperados os marinheiros tentam atirar várias vezes porém erram o alvo chamando a atenção de uma segunda embarcação regente que segue na direção deles, os aliens começam a revidar os tiros, porém os marinheiros conseguem desviar os disparos e as torretas eliminam as bombas que sobraram. Nesse momento Nagata decide tentar destruí-los uma última vez enquanto o inimigo carregava e pede que armem os mísseis, mas dessa vez ele mira mais à frente e calcula o tempo de locomoção dos regentes, conseguindo acabar com as duas embarcações. Em paralelo Carl invade a estação de transmissão e consegue pegar o equipamento para contratar Alex, mas acaba sendo visto por um regente que por sorte ahem roteiro ignora Carl já que o cara não está armado. Enquanto comemoravam por ter sobrevivido os marinheiros recebem uma chamada de socorro vindo de Mickey e assim que Alex se responde, Sam pega o rádio pedindo que ele bombardeie a base de comunicação no Havaí porque em apenas 4 horas os carregam tentar chamar reforços, porém antes que o comandante conseguisse responder a ligação cai e decidido a salvar o planeta Alex pede aos seus soldados que mudem a rota para a estação de transmissão, mas antes que fizessem isso Nagata percebe que tinha outra daquelas máquinas se aproximando, só que dessa vez os regentes estavam mais espertos pois ficavam pulando de um lado para o outro para evitar de serem atingidos pelos marinheiros. Sabendo que não conseguiriam derrotar essa coisa e chegar a tempo de impedir a invasão Alex decide fazer uma estratégia arriscada, ele conduz o navio até a praia perto da estação de transmissão e pede que seus soldados se preparem para a batalha, então ele e Nagata se posicionam na ponta do navio esperando ter visão da embarcação extraterrestre, quando ela aparece os dois disparam no vidro deixando as criaturas cegas por alguns instantes, tempo suficiente para o navio disparar várias vezes contra aquela máquina destruindo ela completamente, porém a vitória dura pouco já que duas esferas destrutivas são lançadas no navio finalizando vários homens e destruindo a embarcação, fazendo a marinha perder a chance de impedir a invasão. Os soldados começam a evacuar o navio e os comandantes acabam tendo que pular de uma altura surreal no mar, vendo que o plano falhou, Mickey pede que Sam dirija até o Ahu pois iriam tentar ganhar o tempo fazendo os aliens perderem a transmissão e terem que esperar mais um dia, mas Carl medroso como sempre decide abandonar o navio e fica para trás, enquanto isso no mar Alex se recusa a desistir e fala que apesar de terem perdido o navio ainda tinham algo para lutar, o encoraçado SS Missouri, mas sua tripulação fica sem esperanças de vencer um navio que tem mais de 70 anos e que não faziam ideia de como ele funcionava, porém o comandante tinha alguns veteranos que poderiam ajudar a fazer aquela coisa funcionar, depois de ligar os sistemas e organizar o armamento eles cortam a corrente que prende o navio para poderem zarpar e é impressionante que um navio desses que basicamente virou um museu ainda tem mísseis funcionais e estabilidade suficiente para navegar, fora que esses senhores com certeza não tem mais aptidão física para carregar as torretas, portanto a não ser que a missão fosse invadir a pracinha eu não acho que daria muito certo. Eles vão em direção a Uahua até que percebem algo aterrorizante, aquela torre que estava emitindo a redoma na verdade era uma embarcação gigante dos regentes que se preparava para disparar no Missouri, porém Alex tem a ideia mais maluca do mundo e pede que virem o barco para bombordo e soltem a âncora, isso faz com que o navio literalmente dê um cavalo de pau desviando de todas as bombas e ainda dando tempo para os marinheiros contra atacarem, porém os regentes não desistem e atiram novamente, uma das bombas acerta o navio mas surpreendentemente a embarcação aguenta o trango e revida explodindo aquela máquina totalmente e fazendo a redoma sumir, depois disso eles se preparam para atacar o Ahu, tendo que carregar o último míssel de quase 500 quilos para uma torreta que não tinha sido destruída pelas bombas, enquanto isso Senna invade a estação de transmissão atropelando tudo que tinha pela frente e desativando temporariamente as antenas, porém a dupla acaba batendo e a mulher fica com a perna presa e um regente estava se aproximando, para proteger uma inocente Mickey supera a sua dor e desce do veículo para fazer a coisa mais impressionante possível, cair na porrada com um ET que tem um exoesqueleto e eu tenho certeza que isso deixaria o Ben 10 pistola, ele consegue arrancar o capacete da criatura deixando ela vulnerável mas acaba sendo derrubado, nesse momento Carl aparece para ajudar e acerta o regente com uma maletada derrubando ele no chão e depois de derrotar o alien o trio foge com medo de serem bombardeados. Quando finalmente já estavam prontos para atirarem o Ahu, Nagata percebe que os aliens ainda não tinham desistido e estavam armando três esferas destrutivas para lançá-los no Missouri, como tinham apenas uma carga que não poderiam desperdiçar Alex decide salvar o mundo e atira na estação de transmissão, mas quando o Missouri iria ser atingido os marinheiros são protegidos pelas forças aéreas que finalizam o restante dos aliens em Ahu e por conta de todos esses feitos heróicos os marinheiros são condecorados por sua honra e bravura e Alex finalmente consegue a coragem para pedir cena em casamento e ele recebe um belo não na cara de Shane, porém era apenas uma brincadeira do seu sogro que depois decide chamar o cara para comer um burrito, bom esses aliens tinham o objetivo de viver na terra e escravizar a humanidade por isso eles mantinham alguns humanos vivos e atacam apenas os considerados ameaças, porém para garantir que o plano deles devia um sinal para o satélite iria funcionar eles poderiam ter finalizado tudo que respirava e estava dentro daquela redoma só para garantir que nenhum humano iria interferir no objetivo deles, provavelmente se eu fosse um alien eu faria isso, não sei vocês. Fala galera e se foi como derrotar Battleship você acha que conseguiria sobreviver me e contem nos comentários. E pessoal não se esqueçam de baixar o World of Warships no primeiro link da descrição, é de graça e ajuda demais o canal. Muito obrigado por assistir e pensem duas vezes antes de mandar um sinal procurando por vida alienígena porque pode ser que eles respondam.